O resultado de um trabalho realizado pela companhia de policiamento especializado no setor José Bento, durante o patrulhamento, os policiais se depararam com duas pessoas, dois homens que estavam em atitude suspeita. Na verdade, os policiais perceberam que eles estavam ali tentando descobrir uma casa, tentando praticar um crime de arrombamento seguido de furto. O fato é que durante os procedimentos eles foram encaminhados para a delegacia. Dentre eles, um rapaz de 28 anos, o Roberto Rochenbeck, ele que tem já, ou tinha um mandado de prisão em aberto e agora ficou à disposição da justiça. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, o capitão Silvio, comandante aqui da CPE, capitão, a polícia tentando retirar pessoas envolvidas com a criminalidade das ruas e levá-los para a cadeia. Boa tarde. Boa tarde. Isso é a nossa missão constitucional principal, é justamente fazer realizar o serviço preventivo e ostensivo. E nesse sábado, a equipe comandada pelo sargento Fausto estava em patrulhamento ali no setor José Bento, quando deparou com dois indivíduos em atitude suspeita, nas proximidades de uma residência. Ao realizar a abordagem contra os mesmos, eles não souberam explicar o motivo de estarem ali naquele bairro, o que chamou realmente a atenção dos policiais. Foi constatado que o Roberto, um dos abordados dele, tinha um mandado de prisão, expedido pela comarca de Vacaria. E o outro indivíduo, um indivíduo de nome Marcelo, inclusive é velho conhecido da polícia militar, envolvido em outros furtos. Nós acreditamos justamente que eles estavam aí preparando para justamente praticar um furto ali nas imediações. Então, graças aí ao nosso serviço preventivo, evitamos aí que um crime acontecesse ali naquele local e colocamos aí o Roberto aí à disposição da justiça para pagar aí pelos crimes cometidos. Somente com as nossas abordagens, com as nossas ações, que nós iremos aí tirar esses delinquentes de circulação aqui da nossa cidade. Voltando à questão do Roberto, qual o motivo da expedição do mandado de prisão? Consta aí que ele tem a passagem pelo crime de receptação ali no estado do Rio Grande do Sul, estava aqui na cidade aqui e nós cumprimos esse mandado de prisão. Muito obrigado então, Capitão Silvio, comandante da CPE. A gente volta aos estúdios com você, Cristiano. A gente volta aos estúdios com você, Cristiano.